Música É meu amigo Vasco Caim, após tomar conhecimento que o Vasco acertou um atacante, que o atacante chegará a São Januário na próxima terça-feira, o Vasco segue em negociações e hoje um volante veio à tona aí, quem diria o Vasco negociando, negociação aí que já se estende há uma semana com esse atleta que vem lá do internacional e a gente vai falar muito aqui também sobre a situação do meio, porque o Vasco avança nas conversações aí com o meio. E o seguinte, vamos falar aqui também sobre todos os nomes ali que foram divulgados no dia de hoje com atualizações. Eu peço a você para colocar muita atenção, porque também falaremos sobre as categorias de base do Vasco da Gama, Hoje o Vasco fez barba, cabelo e bigode em cima do bolão da Gama, no sub-20 e a gente vai falar aqui também muito sobre campeonato estadual, porque amanhã tem decisão. Em São Januário, o Vasco finalizou a sua preparação e já está escaladinho, sem surpresas, vamos dizer assim. Bom, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, principalmente você que já foi inscrito aqui no nosso canal, que cancelou por alguma situação, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva aí, beleza? Ajude o nosso trabalho. Vamos começar falando aqui sobre o sub-20, que hoje o sub-20 encheu o Vasco caindo de orgulho. O Vasco passou, catou para cima do bolão da Gama e goleou o 1-1 do bolão da Gama por 3 a 0, com dois gols ali do Léo Jacó. Então, parabéns aí para a garotada do Vasco da Gama hoje, que deixou o Lampo da Gama, o Flamengo, tonto. Bom, é o seguinte, amanhã é a vez do profissional. A gente teve alguns dias aí de treinamento, após jogar vários jogos aí fora de São Januário. Amanhã é o reencontro com 20 mil vascaínos na nossa casa. O Brasil é Vasco, mas São Januário definitivamente é a nossa casa. E amanhã é dia da gente matar a saudade. O Vasco precisa de uma vitória simples, simples contra a equipe da Portuguesa da Ilha para carumbar a sua vaga às semifinais do campeonato estadual. Melhor que isso, o Vasco da Gama pode, sim, acabar na segunda colocação. Ao acabar na segunda colocação, o Vasco teria ali uma vantagem de dois jogos, né, por dois resultados iguais nas semifinais do campeonato estadual. Para isso acontecer, bastaria ali um tropeço simples do 9 com a sul e o Botafogo venceu o Fluminense desde que nós fizéssemos a nossa parte, perfeito? O time do Vasco da Gama aí, ó, com Léo Jardim, João Vitor, Léo Pelé e Medel, Vitão, Esforza, Galdanis, Paê, Adson e Vegete. Esse é o time do Vasco aí para essa partida. Pô, Lauleno, tô sentindo falta do Zé Gabriel. Tá suspenso, né, e o Robert Rojas volta aí pro banco de reserva. Era dúvida, mas vai ser relacionado e apenas há um motivo ali de interpretação do Ramon Dias para instalar a vaga ali de predileção. Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre a situação de reforços aí nos gigantes da colina, porque após o Vasco ter acertado aí a situação de um atacante, né, o atacante chega na terça-feira, segundo foi divulgado ontem, né, vários nomes aí sendo colocados, né, em pauta, como a situação do jogador Breno Lopes, que hoje até deu uma apurada, apesar de não ser jornalista, o André, o empresário dele, realmente quer que o atleta venha pra São Januário pra ter uma minutagem maior de tempo aí, certo? É o jogador que jogou aí apenas seis jogos de onze e do Palmeiras, né, tem só 35 minutos por jogo e o empresário tá indo feliz com essa situação do jogador. Seria uma condição aí de empréstimo do Vasco da Rama por esse atleta, pelo Breno Lopes, cujo qual tem vínculo com o Palmeiras terminando agora aí no mês de dezembro, né, e poderia já assinar um pré-contrato no mês de junho, né, se o Palmeiras não negociar com o jogador agora, o jogador corre o risco de sair de graça, né, o Palmeiras fez um investimento de oito milhões de reais pra contratar esse jogador, tá? Fomos atrás também aí pra apurar a situação do Luciano, tá? Luciano, jogador lá do São Paulo, que muita gente disse que o Luciano simplesmente quer ficar no São Paulo, mas o seguinte, o fato é que o Luciano, ele realmente está insatisfeito no São Paulo. O Luciano entende que tem que ser mais valorizado, certo? O Luciano que é o terceiro maior artilheiro do século XXI aí do São Paulo e o cara quer mais minutos de jogo, né, o cara aí que veio na bagagem esse ano com uma Copa do Brasil conquistada, ajudou muito na época do Dorival, era titular absoluto, e perdeu espaço ali com o treinador novo. E com a chegada do André Silva ali no São Paulo, né, o jogador fica ali com uma terceira opção pro ataque do Cricolor Paulista, certo? Bom, a situação também que a gente passa aqui pra vocês é a situação de volante, que a gente tinha falado anteriormente, né, e a gente vai colocar aqui com fonte, foi uma notícia que a gente trouxe pra vocês já há alguns dias, e a gente tinha dito aí pra vocês com relação à situação do jogador Gabriel, né, porque o Internacional, né, de Porto Alegre, o poder liberou o Atlético, né, o atleta não fica lá no Internacional, e hoje, mais uma vez, o jogador foi colocado aí no noticiário esportivo do Vasco, onde há fumaça, há fogo, né, a gente tem falado sobre o Gabriel aí, o pessoal fala que é fake news, né, então, saindo logo na parte da manhã, o Gabriel está em negociações com o Vasco e com outros clubes aí, né, de formação do Lucas Polar, setorista lá do Internacional de Porto Alegre. Ah, Lauliana, mas é um jogador que teve duas lesões graves ali, né, na perna, né, no joelho, mas é um jogador que atuou pelo Botafogo, atuou pelo Corinthians, passou também pelo Palmeiras, e só passou por time bom, né, um jogador lá de Campinas, né. Bom, o seguinte, é, a gente passa aqui também a situação aqui de dois jogadores, tá, para a gente finalizar. Situação do TT, houve uma informação hoje do Lucas Pedrosa, o Lucas Pedrosa não revela o nome, né, da pessoa que passou a fonte para ele, mas o Lucas Pedrosa disse que não tem negociação, o jogador ganha 4 milhões, mas até a gente apurou, o jogador tem interesse, sim, de vir, voltar aqui para o Brasil, tá, e não é só o Vasco que tem interesse na contratação do jogador, o Flamengo e o Palmeiras também, que é o jogador do Galatasaray, a gente está passando esse informativo para vocês. É uma negociação simples? Claro que não, por ser uma negociação de âmbito internacional e pelo fato aí da janela já estar em cima, tá, mas o nome foi colocado na mesa, aí do Alexandre Matos, aí, tá bom? E a gente, para poder finalizar, a gente vai falar aqui do Matias Rorres, que é um nome que está ganhando muita força nos bastidores aí do Vasco da Gama, uma oportunidade única de mercado, isto porque o Vasco da Gama vai ter ali um jogador a custo zero, o Vasco só iria pagar a lua. O Vasco está com dinheiro ali em cash para poder dar essa situação da lua para o jogador, é porque o Vasco iria investir 21 milhões na contratação do André Silva, tá, Então, Matias Rorres aí está no radar, pode pintar no Vasco, e a tendência ali, principalmente aí com o desfecho dessa rodada do Campeonato Paulista, jogadores como o Breno, como o Luciano, da gente ter um martelo batido com relação a essa situação aí. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!